Minhas senhoras, maus senhores, nossas cordiais saudações, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Pensar Moçambique. Este é mais um programa que faz parte do nosso podcast. Então, hoje vamos pensar novamente em Moçambique, mas o nosso Pensar Moçambique estará ou está voltado aos acontecimentos recentes. Acontecimentos recentes, estamos a falar de resultados que a CNE divulgou e na última semana também está a circular um vídeo que a rapper moçambicana Ivete, que também é formada em Direito, fez conhecer aos moçambicanos que ela não concorda com a decisão do partido Frelimbo, que é a questão de colocar o Liluena como membro. Ela disse que em algum momento nas suas palavras disse que daqui em diante seremos governados por pessoas que não têm capacidade. Então, estou aqui com o acadêmico, estou aqui com o acadêmico Tomás Castelo, que vamos discutir sobre esses assuntos. Pensar Moçambique. Eu sou Adel Max de Veica, estarei a monitorar este programa e na produção das imagens está o Nézio, a ONU é limitada, que está a dar o suporte ao programa. E a geração 21 está a dar a transmissão, está a dar a cobertura do nosso programa. Então, doutor, seja bem-vindo ao nosso programa e cumprimento aos nossos fiéis telespectadores, assim como aos seus seguidores, refiro-me da sua página do Facebook, assim como da sua plataforma do YouTube. Saudações aos caros internautas, eu sou o Tomás Castelo e, como todos sabem, eu faço resumo de livros lá no YouTube e faço algumas lives também no Facebook. A minha página é Tomás Castelo, o nome é mais fácil. E hoje, no final, eu vou partilhar um pouco. Eu estou a ler o livro A Arte da Guerra, que é um livro que tem mais de 2.500 anos e, por um tempo, foi muito escondido esse livro porque as pessoas, sei lá, eram usados só por pessoas mais grandes. Então, no final, vamos ler algumas partes deste livro para aprendermos um pouco sobre este livro para que, no coração de cada internauta, surja o desejo de ler esta obra. Porque, na minha opinião, é uma obra que, em inglês, nós chamamos de Masterry, que é uma obra que devia ser lida para todos. Então, muito obrigado por, mais uma vez, estarmos aqui juntos, neste espaço em que nós discutimos ideias, discutimos pensamentos e, como cidadãos, nos expressamos para fazer valer o nosso direito de opinião. Para fazer valer o nosso direito de opinião. Vamos direto ao assunto. Porque, na primeira edição, nós falávamos questões relacionadas mesmo a eleições, que era mesmo antes da decisão da CNE. E deixou ficar que o não, por exemplo, a não aprovação, a não anulação das eleições teria algumas consequências. E, hoje, vamos discutir mesmo sobre a questão dos resultados. Olhando, primeiro, para a postura da pessoa que tomou a decisão, que leu a sentença, nesse caso. Primeiro, eu gostaria de saber, doutor, se... Ou melhor, qual é a sua opinião em relação aos resultados divulgados para a Comissão Nacional de Eleições? Ok. Muito obrigado. Mais uma vez, eu quero dizer que, no primeiro programa, nós havíamos apresentado três hipóteses. Exato. Havia três possibilidades. Depois das eleições, houve muito barulho, houve muita discórdia, ideias. E o que aconteceu é que as pessoas discordavam muito. Exato. Só que, mesmo quando nós fizemos este programa, nós já sabíamos daqueles resultados que foram apresentados formalmente pela CNE. Exato. Porque é o que nós tínhamos ouvido, que ganhou flá, não ganhou flá. E, no fim do dia, entendemos que a filhinha ganhou em todos os municípios. Em 64. Exato. 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 Nós já sabíamos. De tal maneira que eu tenho opinião um pouco controversa sobre... Primeiro, sobre a pessoa do bispo, né? Ok. Nesse caso, o dom... Sim. O bispo como pessoa. Exato. Nós vamos pensar com a mente, não com o coração, não com o sentimento, não porque alguém está ferido ou não. Ok. Vamos pensar com a cabeça. O bispo, como pessoa, presidente do CNE, ele é um representante. Ok. Não foi ele que foi em cada urna, em cada mesa, fazer contagem em cada município. Ele recebeu aqueles dados, compilou e leu. Então, quero dizer, qualquer um de nós, na posição dele, ia fazer o mesmo, na posição dele. Então, significa que... Porque o mal, se já tinha sido criado, já tinha sido criado. Ele recebeu dados que compilou e apresentou. Nós temos que entender a máquina grande. Porque, nesse momento, toda pessoa está dizendo para que o bispo leu. Mano, ele leu o que ele recebeu de informação. Mas, aquilo de dizer que ele não podia tomar aquela decisão, porque, primeiro, disse que ele não votou a Bisteve. Sim. Então, é aí o que eu estou a olhar a ele na perspectiva pessoal. Como pessoa, de antemão, ele já manifestou muitas vezes as suas discórdias. Ok. Como pessoa. Mas, como autoridade, ele não pode, sozinho, tomar uma decisão de todo o país. Ok? Vamos olhar o seguinte. As pessoas que estudaram um pouco sobre psicolinguística ou linguagem corporal, eu aprendi a entender as pessoas para além das suas palavras. Para quem já assistiu, porque eu tive oportunidade de assistir aquilo desde o princípio até quando ele estava ali. Exato. Eu, por acaso, estive em Maputo. Fiz questão de chegar no aeroporto cedo. Naquele dia, eu ia viajar às 17h30. Exato. Então, eu cheguei cedo para acompanhar aquele processo. O que é que acontece? É que uma coisa é o que ele estava a ler, outra coisa é o semblante dele. Significa que alguma coisa existia, não concordava uma com a outra. Sim. Onde é que o bispo peca? É que ele, se tivesse alguma coisa grande a discordar, ele podia discordar escrevendo uma carta e dizer, Olha, eu não me sinto em paz fazer parte deste processo. Isso é direito de qualquer um. Sabe o que o bispo presidente pode um dia dizer para os senhores? Eu não me sinto em condição de ser presidente. Pode fazer. Como pessoa, ele pode fazer isso. Então, para mim, o único pecado do bispo, se é que ele não concorda mesmo, e lendo a imagem dele, etc., e todos comentarem, ele não tinha como não ler aquele documento. Porque eu vos garanto que não foi ele a produzir aquele documento também. Ele tem um banquete. E fora disso, é que, e mesmo eu acompanhei que, mesmo o processo de leitura, durante a leitura, houve muitas falhas. Sim. Quer dizer que não é possível você falhar algo que você foi a estar vivendo. Eu escrevo a dizer que não foi, primeiro, ele a escrever. Porque mesmo, aliás, ele, na posição dele, ele não escreve os documentos. Tem alguém que escreve. Mas também entendia-se que não tinha muito domínio daquilo que estava a dizer. E existe um fenômeno psicológico que se chama dissonância. O que é dissonância? É quando aquilo que você diz se contradiz com os seus movimentos corporais. Quem quiser vai assistir de novo a peça. Vai entender que, em muitos momentos, havia muita dissonância entre aquilo que ele queria dizer e aquilo que ele dizia. Exato. Foi uma coisa simples. Mas só os detalhes podem mostrar. Então, inclusive, antes de ele apresentar o documento, eu acho que ele já tinha lido o documento e já tinha construído nele algumas discórdias. Mas ele não dizia como não ler. É por isso que eu discordo que é ele que tomou a decisão. É um colégio. É um conjunto de pessoas que tomam aquela decisão. Mas para quem diz que ele é o órgão máximo. Como é que uma pessoa é órgão máximo? Por ser presidente. É soberano. Porque mesmo em Moçambique nós temos presidente. Mas nem todas as decisões que o presidente toma, toma sozinho. Ele não tem um colégio. Estamos a dizer, mesmo um PCA de uma empresa. Não toma todas as decisões sozinho. Um pastor de uma grande igreja. Não toma decisões sozinho. Tem um colégio. O único problema que ele tem é que ele é representante. Ele é o líder. É o líder. E nós estamos num país democrático. Que o líder não detém todo o poder. Porque nós estamos numa república. Mesmo o presidente da república, ele não tem todo o poder. Porque ele é presidente. Se o presidente fosse rei, se Moçambique fosse um reinado, por exemplo. O presidente estaria acima da lei. O rei está acima da lei. Mas o presidente não. De todas maneras que mesmo as suas decisões, eles passam por um conjunto de conselhos até ele. Ele promulga a decisão. É preciso não entendermos mal. Ok. Mesmo se fosse você, Max, na posição daquele senhor, você ia ler aquele documento. Porque é o consenso de muitas pessoas. Mesmo que você é a única pessoa que era de discórdia. Mas é a maioria que decidiu. Aliás, até chegar lá, passou nos distritos. Passou. Ele não estava na mesa. Mas quem sai com uma fotografia suja? Tecnicamente, se foi cometido algum erro. Esse erro não foi cometido por aquele senhor lá em cima. Naquele dia que ele estava lendo. Porque aqueles dados foram trabalhados desde a mesa. Até o distrito. Ok. Ele dizia, recebemos do município X. Recebemos. Eles receberam aqueles dados. Qual era a técnica, na tua opinião, que ele ia usar para provar que estes dados não são verdadeiros? Enquanto estão na mesa dele. Eu não sei. Porque, primeiro, ele podia dizer, olha pá. Eu, como presidente, a partir do momento em que ele nega a votar. A votar. Abstença. Sim. Para mim, a única covardia dele era ele não ter escrito e dizer, olha, eu não concordo com algumas coisas que nós vamos fazer. Porque talvez sabia o que seria feito, né? Exato. Ou então está a ser feito. Ou então eu não me vou sentir em paz. Com todo este repúdio, eu vir vos representar. Ele podia escrever e resignar. Agora, eu sei que, além de acadêmico, também tem um conhecimento baixo sobre teologia. A questão que fica é, qual é a imagem que fica para a classe religiosa? Tem-me em conta que, com aquela tomada de decisão. Eu já ouvi alguém, um dos meus co-viajantes, né? Exato. Nós, e naquele dia aconteceu um inédito. O nosso avião era desde 7h30, foi adiado para 22h30. Exato. E só saímos às 0h10, que uma puta. Então, nós tivemos muito tempo de conversar entre os passageiros. Exato. E tinha um passageiro que disse que eu nunca vou entrar numa igreja. Ok? Porque eu nunca imaginei que um senhor daquele calibre podia compactuar com esse tipo de atrocidade. Ok? Então, ele acusava uma pessoa. Porque é uma pessoa. Mas que representa várias pessoas. Que representa várias pessoas. Eu quero dizer a qualquer um que quer ir à igreja, né? Se você for à igreja para se espelhar com um ser humano. Não interessa se é o pastor, é o bispo, é o padre. Se você vai se espelhar no ser humano. Então, tem que ter certeza que o ser humano vai falhar. O ser humano é falível. Eu não posso desacreditar, por exemplo, toda a sênia por cada uma pessoa. Não posso desacreditar todo o Moçambique, por cada uma pessoa. Não posso desacreditar uma igreja toda, por cada uma única pessoa. Não posso. Eu acho que... Claro que as pessoas podem dizer... Ah, mas... Quando nós vamos à igreja, aprendemos a mesma coisa. Só que no fim do dia, cada um de nós tem que tomar a decisão de obedecer o que tem que obedecer. E, se decidir, não obedecer. Porque não é obrigatório. As consequências, segundo a Bíblia, são individuais. Porque a pergunta que eu esperava do Max era... A ser verdade que houve uma fraude. Porque, desde o primeiro programa, eu disse... Olha, eu não estive envolvido. Exato. Eu estou a fazer uma leitura de opinião. Com base no que nós ouvimos e assistimos à televisão e tudo. Por isso que, mesmo naquele dia, naquele dia da leitura, o que aconteceu é que, ouvindo os números, né? Em Maputo, estão a fazer greve porque dizem que a Perlimo pertence. Está bom. Mas, quando eu ouvi os números, estou dizendo... Uma coisa está errada. 125 mil para Renan. 200 e tal mil para Perlimo. Desculpa-me lá. Alguma coisa... Acho que... Ou, então, contaram coisas diferentes. Essa contagem paralela. Alguma coisa não está certa. Será que, realmente, o número dos votantes é esse que, somando 125 mil... Se é isso. Então, é claro que alguma coisa não está bem. Neste momento, com base naquelas informações. Se eu ler a informação, eu encontro que... Ok. Então, Aranamo não tem fundamentos para repudiar aquelas eleições. Não tem matéria. Estou a falar de prova material. Ok? Dizer, olha... Nós temos aqui essa. Então, eu acho que será muito difícil. Muita gente está... Ah, o Conselho Constitucional vai, não sei o que... Não vai. Porque, mesmo os juízes, eles vão julgar prova material. A lei funciona assim. A lei funciona assim. É por isso que, se houve alguma coisa de forjar, tem que se forjar lá na mesa. Por isso que, em algum momento, houve aqueles bucubuques de nossa, natura de atas. Se a coisa aconteceu, realmente, se essa reclamação é legítima, né? Então, essa coisa aconteceu lá na mesa, na base. Porque aqueles números que o presidente da CNE leu, ele leu números combinados de 65 autarquias. Exato. Eu creio que ele não esteve em nenhuma delas. Se calhar, nem esteve dentro do país. Se nem votou. Se calhar, nem esteve... A única desconfiança que eu tenho é que, talvez, ele sabia do esquema. E ele, olhando para a fé dele, dizia, epa, isso aqui nada, não é bom. Se é que ele sabia. Eu vou desconfiar, né? Mas eu acho que, neste momento, vai ser muito difícil repudiar aqueles resultados. Neste momento vai ser difícil repudiar aqueles resultados. E tem que se apresentar prova material. E é o que a oposição não está conseguindo mostrar. Eles não têm esses dados. Não têm essas informações, papéis. Para juntar papéis e... Né? Não tem. Então, não tendo, como é que vais fazer? Porque eu tinha dito, há três possibilidades. A primeira é que essas eleições serão anuladas. E eu tinha dito naquele programa... Exato. Só que isso não é do interesse daquele que ganhou. A não ser que se prove materialmente. Porque não vai se repudiar só por causa de revolta popular. Não vai se fazer a eleição de novo por causa disso. Tem que se seguir a lei, né? Porque seguir a lei é assim. Essa coisa de fraude eleitoral nas democracias, eu não vejo como um fenômeno moçambicado. É um fenômeno global. Né? Nós, para quem está atento, viu que Donald Trump não tinha ganho em eleições. Além de Donald Trump... Foi descoberto dois anos depois que queriam fazer impeachment. Está vendo? Foi o mesmo que aconteceu com o Bolsonaro, por exemplo, no Brasil. Sim. Que até agora está a se discutir o mesmo assunto. Então... Eu acho que é a característica, sem lhe cortar, é a característica dos países... Das democracias. Exato. Porque na democracia, tu sabes que no momento que eu for eleito... Eu tenho autoridade, sobretudo. E a única possibilidade de eu ter essa autoridade é ganhar eleições. Então, vão-se usar todas as técnicas para ganhar. Ok. Isso não é coisa de... Não é coisa de um partido ou do outro. É característica das pessoas que fazem política democrática. Principalmente, quando nesse país as instituições não são fortes. Porque é o grande problema. Isso faz parte de um dos objetivos, de um dos sustentáveis. que os países devem ter instituições sustentáveis. o que é isso? É que, em democracia, existem três poderes principais. O poder executivo, o poder legislativo que faz a lei e o poder judicial que implementa a lei. Exato. O executivo faz gestão, né? Eles fazem a gestão do dia a dia. Mas eles fazem com base na lei que foi proposta pelo legislativo. depois fazem... Mas quem faz com que a coisa seja como deve ser, né? É... São os... Os teus. Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo! Temos camisetas disponíveis a preços acessíveis, estampadas com o nome de Professor Lay, Mr. Ama, Dama Ija, Yasu Leif, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234. Faça já a sua recomendação. Fica a par dos nossos programas. Você é o Ministro da Cultura. Faz o quê? É... Você escreve! Hora da Bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Muratini Mitekosawis. Tá pra dar muito tempo, ele tá assim, por não. A gente é que é... Consultorio Médico. Seja bem-vindo ao mais consultorio médico. Nosso Papo. Nosso Papo. Nosso Papo. Aqui, na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online. Em muitas democracias como Moçambique, existe um poder que impera. Que impera. Por exemplo, o poder executivo em Moçambique é um poder decisivo. É o Presidente da República, né? Que é comandante em chefe, que delega, que nomeia líderes das grandes instituições democráticas do país, como CNE. Quem coloca aquele senhor ali? Não é o povo como está. Não é o povo. Ninguém elegeu Mazzini para ser Presidente da CNE, né? Né? Então, o que que está acontecendo? Nós até criamos um novo modelo de democracia em que as pessoas que estão lá a gerir, por exemplo, o processo de eleições, são partidos políticos. Ok? Esse é o novo tipo. A democracia original. Existem pessoas, né? Que não têm sensibilidades políticas. Que não vêm desse nem daquele lado. Que eles estão interessados em fazer a vontade do povo funcionar. E não é o nosso caso. É o novo tipo de democracia. Porque, no princípio, havíamos feito isso, mas as pessoas dirão não, todos que estão lá são daquele lado. Então, vamos lá oficializar. Ali, você tem alguns desse lado, outros daquele lado. Mas, mesmo assim, não funcionou dessa vez também. Então, nós ainda não encontramos um modelo justo de fazer eleições. Ok. Esse aqui é o problema. Porque aquela coisa, para mim, a leitura, aquela leitura, não mudou nada. Nós sabíamos tudo. O que eu não sabia? Agora, sobre a questão dessa revolta popular, aquelas marchas pacíficas... Sim. Primeiro, as eleições não foram adiadas. Ok. Não foram anuladas, né? Então, quero dizer... Segundo, nós pensávamos que em alguns municípios haveria recontagem. Ok. Não houve. E a última hipótese era só validar aquilo que foi encontrado como resultado. E é o que foi feito. E eu tinha dito que há muita desconfiança de que esses processos todos, passaram por roubo, né? Há muita desconfiança. E, por causa disso, haverá muito descontentamento. Então, eu depois voltei a citar as crises financeiras, econômicas e crises de valores, em que, nesse ambiente, você podia cometer um erro e não se arrepender, continuar a mulher assim mesmo, eu sabendo que você é uma pessoa de má fé, né? E eu conviver contigo, né? Mas a minha convivência contigo ia gerar um conflito entre nós. Exato. Então, estamos neste processo. Agora, doutor, isso é consequência da insatisfação daqueles que esperavam que a primeira ou a segunda hipótese fosse validada, mas validou-se aquela que não. Já fizemos eleições, já contamos. Epa, queira vocês gostem, queira não. Então, não interessa se há uns que reclamam outros que não, vamos avançar. Então, essa situação de revolta, de greve, é consequência da discórdia. Acha que essas greves, essas revoltas, aquelas marchas feitas pela oposição, principalmente, resultarão em alguma coisa? Nada. Nada. Mudaram em alguma coisa? Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Aqueles que... Aquela é uma forma de pressionar a... Vai pressionar a quem? Por exemplo, o Conselho Constitucional. Conselho Constitucional. Vai se basear em provas materiais. Eu estou a dizer, Marcos, você... A questão é que os juízes não vão tomar decisão com base em sentimentos, porque alguém está zangado. É como no tribunal. Eu gosto muito de, às vezes, ir ao tribunal, assistir julgamentos. Às vezes, o réu é condenado 20 anos, 10 anos. Quando anuncia essa decisão, ele começa a chorar. Às vezes, no julgamento, aparecem pessoas mal, chorando. Pessoas chorando. Na hora de testemunhar, na hora de responder às questões dos juízes, eles vão... Vão lagrimejando. Vão chorando. Como forma de chamar a sensibilidade dos juízes. Mas ele está... É cego. A lei é cega. O juiz só vai tomar decisões com base naquilo que o Código Penal dizer. Com base naquilo que o Código Penal dizer. Ele vai se espalhar na lei. Exato. Então, o que vai acontecer é que o Código Penal, ele não pode dizer o contrário enquanto não haver prova material. Estou a dizer, temos que provar se queremos o contrário. Ok. Eu não posso chegar e dizer, não, elas não foram justas. Ok. Tens que reunir provas. E essas provas serem validadas mesmo como fidedignas. E é daí em que a lei vai funcionar. Neste momento, aqueles resultados estão acompanhados de documentos, processos e tal, talvez. Então, se não existem esses documentos, que se prova que isso não tem fundamento. É isso que tem que ser feito. As revoltas vão acontecer. As pessoas estão descontentes. É verdade. Isso é ódio quando você fica... Quando você não concorda. Mesmo às vezes quando está errado. Só porque você não concorda. Então, é mesmo isso. Agora, para terminar. O último tema é mesmo sobre o vídeo que circulou da Iveta. Que ela discorda e não concorda. com a decisão do Partido Frelimo é colocar o Lilian como membro da Assembleia Municipal. Primeiro. Como deputado municipal. Como deputado municipal, exatamente. E ela disse que nos seus argumentos que o país tem PHDs, tem doutores licenciados e mais. Que amanhã serão governados por uma pessoa que só diz nos vídeos satanás, satanás, yellow, yellow e mais. Então, ela gostaria de saber do doutor. Qual é a sua opinião? Será que ela está acertada ao não concordar? É assim. Tem muitas pessoas, inclusive camaradas, que discordam a proposta de Lilian ser deputado. Municipal. Ok. Só que nós temos que lembrar que no momento da campanha, Lilian era a pessoa que movia massas. Exato. Quando você move massas e tem seguidores, quer dizer que tem pessoas que acreditam em você e no seu trabalho. Exato. De tal maneira que, quando você poder falar em nome dessas pessoas. Exato. Elas estarão felizes. Então, a Ivete está, na minha opinião, a confundir pequenas coisas. Quando nós estamos a fazer trabalhos de natureza profissional, nós temos que colocar as pessoas por competência. Porque elas sabem fazer. Ok. Mas política é por influência. Exato. É por influência. Não existe uma profissão de ser membro da Assembleia Municipal. Aquele não é nenhuma profissão. Mas, se Lilian estiver ali e dizer alguma coisa, ele está a dizer em nome daqueles que lhe seguem. Ele tem um grupo que representa. Tem uma comunidade. Sim. Na Assembleia Municipal, não é um lugar que tem que ser povoado por PHDs. PHD é alguém que é especializado em uma área de pesquisa. PHD para pesquisar. Não vamos confundir coisas aqui. PHD, na sua maioria, existem para ser conselheiros. E não para serem deputados. Os políticos devem ir consultar os especialistas, os investigadores, os pesquisadores. Aqueles que estão mais preocupados em trazer conhecimento. Para informar as suas decisões. Não é necessariamente que para ser representada pública tem que ser PHD. Para ser representada tem que ser PHD. Não é isso. Mas você tem que ter influência social. Tem que ter alguém que tem um capital social. Um conjunto de pessoas que acreditam naquilo que você quer dizer. Exato. Então, eu acho que não há confusão aqui. Simplesmente é que nós estamos a confundir política com atividades econômicas. Ok? Numa empresa tem que colocar chefe de contabilidade um contabilista. se fizeres o contrário. Ele não vai entender balancete. Não vai entender ativos, passivos e a situação líquida da empresa. Não vai entender. E isso vai ser problema. Mas se você vai colocar... Porque existem posições políticas. Quando, em outras eleições, a Ferlimo não conseguir colocar os deputados, ele pode perder. A gente não é profissão. Não pode dizer para ele... Não é como professor, como médico, como enfermeiro, como jornalista. Não é profissão. Ele está ali para representar um certo grupo da sociedade. Por isso que é deputado. Fala em nome de outras pessoas. É eleito. É escolhido para representar as pessoas. Não há problema. Então, de forma geral... Se nós fôssemos a colocar o Lilo N para ser diretor de uma empresa, para ser chefe de contabilidade no município... Ah, sim. Aí íamos meter muita água. Porque o que ele entende de plano de contas? Nada. Aí seria difícil. Então, eu acho que é um pouco de equívoco só. Então, do seu ponto de vista, é a mesma coisa dizer que não está a concordar com o que a Ivete diz. Ela... Não há nenhum problema. Na minha opinião... Ok. Na minha opinião, não há nenhum problema. Na Assembleia, todos nós podemos ir. Qualquer dia você pode ir lá, escrever, participar da Assembleia. Ok. Então, disse que iria aqui fazer uma leitura sobre o livro Arte da Guerra. Sim, sim, sim. Mas antes de fazer a leitura, vamos fazer o seguinte. Sim. Eu vou despedir e o Dr. Tomás fica a fazer a leitura. Ok. Não vou ler, mas vou só mostrar. Exatamente. Então, queremos agradecer primeiro a você que estava conectado a essa edição especial Pensar Moçamico, que é mais um ciclo para debater assuntos ligados ao nosso cotidiano, aos problemas nacionais, assim como internacionais. Eu sou o Delmarx de Veika, Nézio, capturou as imagens. A Rônia Limitada deu o suporte ao nosso programa Geração 21, transmitiu. E na edição de hoje, vamos como convidado, que será quer residente, o Dr. Tomás Castelo. E vou deixá-lo para que deixe algumas aqui citações do livro Arte da Guerra, né? Sim, sim. Ilustrada. É assim, esta semana eu estou a ler este livro. Este livro é um clássico, tem cerca de 2.500 anos. Este livro foi escrito há 2.500 anos. A Arte da Guerra. E, no princípio, este livro era reservado, era só lido por generais de guerra. Ok. Mas hoje, o livro já está em domínio público, todos podem comprar e ler. E eu tomei a decisão de comprar para ler este livro. Ok. O livro é verdade que fala de guerra, mas não fala de violência. Ele fala no sentido de que a vida em si mesmo é um desafio, é uma guerra. Exato. E o livro sugere como nós temos que lidar com a vida para que possamos vencer nas nossas dificuldades. Exato. Então, eu estava a dizer, gostaria de ler uma parte do livro. Espero que consiga ler, né? Aqui está a dizer assim. Há cinco formas de saber quem será o vencedor. Aqueles que sabem quando travar a batalha e quando não travar a batalha serão vitoriosos. Aqueles que discernem quando usar muitas tropas ou poucas tropas são vitoriosos. Aqueles cujas patentes inferiores e superiores têm o mesmo desejo são vitoriosos. Aqueles que enfrentam os impreparados com preparação são vitoriosos. Aqueles cujos generais são capazes e não são constrangidos pelos seus governos são vitoriosos. Estas são as cinco formas de saber quem vai vencer. Quero agradecer, meus caros internautas, este foi o podcast de hoje. Como sabem, uma vez por semana estaremos aqui com o nosso artista dos artistas, o Del Maxi, para partilhar aquilo que vai acontecendo em Moçambique e no mundo. Para, pronto, termos um espaço que nós também temos a nossa opinião. Muito obrigado. Até a próxima. Eu sou Tomás Castelo. Visita a página. Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo. Temos camisetas disponíveis a preços acessíveis estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasu Leif, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234. Faça já a sua recomendação. Fica a par dos nossos programas. Você é o ministro da cultura. Faz o que? Você escreve. Hora da bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Muratini Miteko Sawi. Consultor Médico. Seja bem-vindo ao mais Consultor Médico. Nosso Papo. Ao programa Nosso Papo. Aqui, na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online. � forgotten? Salto. Sauc kitём? Sauc Mucik. Saucu multas-omb friends.